Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre TudoAzul, Visa Platinum, Mastercard Platinum e Visa Infinity os três cartões mais top do TudoAzul, categoria Platinum, categoria Infinity é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje já pensou você ter aí os cartões TudoAzul, o Visa Platinum, o Mastercard Platinum e o Visa Infinity qual desses cartões que você tem? Você sabe que esses cartões tem benefícios recheados? vamos começar então pelos cartões Platinum, Visa e Mastercard veja, para começar, para você ter esses cartões TudoAzul, o Visa Platinum ou Mastercard Platinum você precisa ter uma renda mínima de R$ 5.000 ou mais para solicitar esses cartões tanto na bandeira Visa ou na bandeira Mastercard a anuidade do cartão sai grátis, tanto para o Visa quanto para o Mastercard gasto superior a R$ 4.000 ou mais, isenta anuidade 100% do cartão Visa Platinum ou Mastercard Platinum a pontuação desse cartão é a cada 1 dólar gasto equivale a 2,2 pontos junto ao TudoAzul, se os seus gastos forem entre R$ 2.000 a R$ 3.999,99 você isenta 50% a anuidade deste cartão, no entanto se gastar entre R$ 4.000 ou mais, isenta 100% e se você nos três primeiros meses gastar entre R$ 4.000 ou mais, durante os três primeiros meses você vai ganhar um bônus extra de 12 mil pontos TudoAzul e ainda você tem 10% de desconto em Passagens Azul comprando pontos TudoAzul mas se você comprar no site TudoAzul Passagens Aéreas com cartão Visa ou Master você tem ainda 2,6 pontos por dólar gasto ou seja, a pontuação comprando Passagens com Azul aumenta a pontuação de pontos 2 bagagens grátis em voos domésticos em voos internacionais, Estados Unidos e Europa uma bagagem grátis em voos para a América do Sul Salavipe em Viracopos, embarque internacional e em Congonhas, embarque nacional titular e adicional antecipação gratuita de voo parcelamento em até 12 vezes sem juros espaço TudoAzul validade dos pontos 36 vezes categoria Safira no programa TudoAzul você ao contratar o cartão TudoAzul Visa ou Mastercard Platinum você de cara se transforma em categoria Safira do TudoAzul podendo chegar até mesmo na categoria Diamante que é a categoria Suprema do TudoAzul e logicamente quanto mais você usar o cartão TudoAzul Platinum junto ao programa TudoAzul você vai acumular mais pontos para poder transformar em qualificáveis você pode usar o cartão e acelerar os pontos através do acelerador de pontos do Itaú ou ainda transferir os pontos dos seus outros cartões de crédito para o programa TudoAzul e aumentar sim o acelerador de pontos qualificáveis para poder mudar para a categoria Diamante mas Leandro eu tenho o cartão TudoAzul Visa ou Mastercard e eu quero mudar para o cartão TudoAzul Visa eu quero esse cartão aqui o TudoAzul Visa como que eu faço Leandro? você pode dar upgrade deste cartão para este cartão caso você seja elegível para a transformação o mínimo de limite para esse cartão 20 mil reais para transformar no cartão Visa Infinity ter pelo menos 3 meses de uso neste cartão para poder transformar para o Infinity e ser cliente qualificado para transformar para o TudoAzul Visa Infinity que eu vou explicar para vocês os benefícios deste cartão agora para solicitar este cartão a renda mínima é 20 mil reais para ter este cartão e você pode também ficar livre da anuidade deste cartão por gastos mensais 20 mil ou mais por mês isenta a anuidade deste cartão se você gastar entre 10 mil a 19.999,99 você isenta 50% a anuidade deste cartão e se você gastar durante os 3 primeiros meses 20 mil ou mais com este cartão você vai ganhar 60 mil pontos bônus TudoAzul no programa TudoAzul 10% de desconto em passagens azul clube TudoAzul compras e transferências de pontos e na Azul viagens a cada 1 dólar gasto você ganha 3 pontos TudoAzul nacional e a cada dólar gasto internacional 3,5 pontos TudoAzul lembrando que nós estamos com uma campanha turbinando os pontos TudoAzul até 31 de março deste ano 3 bagagens grátis em voos domésticos 1 bagagem grátis em voos para a América do Sul 3 bagagens grátis em voos internacionais Estados Unidos e Europa agora pulo do gato usando este cartão e atingindo 50 mil pontos qualificáveis usando este cartão não vale acelerar os pontos não vale transferir pontos para o cartão para poder aumentar os pontos qualificáveis tem que usar o cartão usou o cartão atingiu 50 mil pontos qualificáveis você tem direito a duas passagens grátis para o acompanhante uma internacional e outra nacional no entanto se você não quiser a passagem internacional você pode levar duas grátis nacional acompanhante grátis em duas viagens a cada 12 meses atingindo 50 mil pontos de acúmulo no cartão ganha duas passagens para um acompanhante uma doméstica e uma internacional ou duas domésticas tá que é duas nacional upgrade de cabine a cada 12 meses atingindo 50 mil pontos acúmulo no cartão ganha dois volts de upgrade você pode transformar o upgrade de cabine executiva já pensou que legal você poder viajar e ainda executiva de graça com esse cartão só a passagem internacional o espelho do seu acompanhante pagaria anuidade sua a do adicional e sobraria bufufa para você ainda vale muito a pena check-in de embarque prioritário sala VIP em viracopos embarque internacional e em Congonhas embarque nacional titular e adicional dois acessos por ano por cada cartão lounge key titular e adicional grátis se você tiver cinco adicional o cinco tem dois acessos grátis no lounge key mais o titular antecipação gratuita de voo espaço azul ilimitado você vai poder viajar sempre com conforto nas aeronaves da azul pontos do cartão nunca expiram duas diárias de veículo por ano na unidas você vai alugar o carro duas diárias por conta tudo azul visa infinita categoria diamante no programa tudo azul categoria diamante supremo ao cartão tudo azul você vai atingir a maior categoria do tudo azul chamado categoria diamante na categoria diamante tem diversos benefícios para você junto à categoria diamante através do seu cartão tudo azul visa infinita essa bonificação de 60 mil pontos somente no primeiro ano tá certo pois bem gente além de todos os benefícios que o cartão visa infinita tem tudo azul e no cartão clássico também você atingir a pontuação no cartão tudo azul 50 mil pontos qualificáveis duas passagens aéreas grátis uma nacional ou uma internacional ou duas nacionais e ainda dois upgrades de assento por ano podendo ser inclusive na executiva tá muito legal o cartão é um cartão realmente top demais um dos melhores cartões para poder fazer viagens no brasil além dos cartões plátio que também te leva a categoria safira podendo depois acumular e chegar até a categoria diamante gostaram são os cartões tudo azul 2022 chegando chegando em top demais tudo azul visa plátino mastercard plátino e infinity aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos abraço então Diego Freire um grande abraço Douglas Gois um grande abraço Ari Rafa um grande abraço Sidney Kleber um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música 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 Tchau, tchau. Tchau.